A partir de agora, quem quiser ser doador de órgãos vai poder registrar esse desejo de forma oficial num documento digital. Legal, né? Pois é. Isso vai garantir que os parentes e o sistema de saúde tenham conhecimento da sua decisão. A repórter Mônica Hermílio vai voltar ao vivo agora comigo, pra gente poder explicar pra você de como é que a gente pode fazer, inclusive, autorização eletrônica, Mônica. Isso é uma autorização, porque antigamente nós tivemos na identidade, você colocava não doador ou doador, pra que quando você, infelizmente, partisse, pudesse, então, ser ali um doador pra salvar mais outras vidas. Mas aí depois isso não valia mais. Agora, como é que funciona? Boa tarde. Pois é, Wilson. Boa tarde mais uma vez. Antigamente tinha essa carteirinha de doador, né? E as pessoas realmente andavam com ela na carteira pra sinalizar. Depois, passou a não valer mais, então, valia a decisão da família. Então, era necessário que o doador, que a pessoa conversasse muito bem com a família, explicasse, né? Dissesse pra pai, mãe, filho, esposa, marido, que ao partir gostaria que fosse doador. Mas agora, além de você, claro, continuar tendo essa conversa que é super importante até pra inspirar outras pessoas, você pode deixar isso registrado em um site ou no aplicativo AEDO. Que vai, lá você vai, além de sinalizar os órgãos que você pretende doar, vai ter uma assinatura registrada em cartório pra que você possa dizer pra sua família que você realmente quer fazer essa doação. Mas a família ainda precisa participar dessa decisão. Pra falar sobre isso, pra falar sobre a importância da doação e como você pode acessar esse site, eu vou conversar com a Daniela Ramos, ela que é coordenadora da Central de Transplantes de Alagoas. Daniela já tá aqui com a gente. Dani, boa tarde. As pessoas agora vão poder sinalizar pra família de uma forma mais simples, mas que vale judicialmente também. É isso? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson e a todos que nos assistem. E isso, Mônica, é mais uma estratégia que nós temos pra aumentar o índice de doação de órgãos. É uma campanha incentivada, liderada pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os cartórios, em parceria também com o Ministério da Saúde. Então, isso vai facilitar o quê? Como você bem falou, a gente precisa primeiro decidir se quer ser um doador e se quer continuar salvando vidas. Além disso, agora a gente tem essa possibilidade de deixar por escrito, pra que não restem dúvidas em relação a esse desejo. E é só acessar o aplicativo. A gente falou também sobre a participação da família, que é importantíssima. A família ainda precisa autorizar? Ou você participando, dividindo isso com a Justiça, já é doador? A família precisa autorizar ainda? Pergunta importantíssima. A lei, ela continua valendo. Então, a doação, ela só pode ser autorizada pela família, porque a família, ela precisa assinar. Quando se tem a morte comprovada e tem a possibilidade de doação, a família, ela precisa, primeiro ou até segundo grau, assinar, porque essa autorização, ela precisa ser expressa. Então, Mônica, a gente vai ter um diferencial enquanto central de transplantes. Nós vamos ter um espaço restrito no aplicativo, que se no momento a família estiver ali com a indecisão, ou nunca ter ouvido o seu ente querido falar sobre isso, nós temos a possibilidade de puxar pelo CPF, se aquela pessoa tinha se declarado em vida, e autenticado ainda mais pelos cartórios, essa vontade. E ajudar a família nesse momento que é tão difícil, e nós, assim, sabemos disso. Daniela, e como é que a pessoa que está assistindo agora, ah, eu quero ser doadora, mas aí eu não sei se a família vai entender isso, então vou deixar registrado. Como é que ela pode acessar esse site? Como é que ela pode acessar esse aplicativo? Se você entrar pelo celular, você pode já entrar pelo E-Notoriado, que é um aplicativo, que lá você vai fazer um cadastro para ter um certificado digital. Esse certificado, ele é dado e autorizado, autenticado pelos cartórios. Após você fazer esse cadastro, lá vai pedir uma foto, vai pedir uma foto do seu documento, os seus dados pessoais, e você vai ser direcionado para o aplicativo aedo.org.br. Então, à medida que você fizer esse cadastro, eles vão ficar te informando sobre essa autorização para autenticar o seu desejo via cartório. Após isso, você volta lá no AEDO e finaliza, e você vai estar lá a sua declaração autorizada, autenticada por você, inclusive permitindo que outras pessoas tenham esse acesso. E lá eu vou poder sinalizar quais órgãos vão poder ser disponibilizados? Isso, Mônica, perfeito. Você pode falar quais são os órgãos que você tem desejo de fazer a doação para ficar ainda mais explícito o seu desejo. Daniela, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com a Daniela Ramos, ela que é coordenadora da Central de Transplantes de Alagoas. Para você que ficou na dúvida do endereço eletrônico, você pode baixar na sua Play Store, baixar o aplicativo AEDO, ou então você pode acessar pelo seu navegador mesmo, bota aedo.org.br, lá vai estar tudo explicadinho. A gente, inclusive, vai preparar uma matéria especial que vai ao ar no Cidade AL, trazendo todos os detalhes de como você pode acessar e você pode aí realmente se tornar um doador de órgãos e sinalizar para a sua família de forma segura que você quer fazer esse ato de amor. Voltamos com você, Wilson. Muito bem. Mônica, só para a gente, perfeito, excelente essa iniciativa, que eu acho que é muito legal. Só para a gente poder esclarecer com detalhes, perguntando agora a nossa entrevistada, sobre o seguinte, vamos supor que está tudo certinho, registrado em cartório, ele está dizendo quais são os órgãos que ele quer doar, enfim. Mas a família continua relutante. Quem é que tem o domínio nesse momento aí? A família, ela tem o poder final de decidir que sim ou não, ou é o que está registrado em cartório pela vítima que fez isso em vida? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. A família tem a decisão final. Ela continua tendo a decisão final. Isso está na lei 9.434 e essa lei, ela continua valendo. Mas assim, existe muita questão cultural. Quando você tem o seu ente familiar que falou sobre isso e agora ainda mais que vai deixar escrito, é cultural. Eles vão, assim, realizar, digamos, o último desejo do seu ente querido. Então a gente acredita que divulgando isso, a gente possa facilitar a decisão daquele familiar no momento de tanta dor.